Oi, eu sou o Bob Vamos escutar o som dos animais Ouça o pato dizendo Quac, quac, quac Ouça o pato dizendo Quac, quac, quac Ouça a galinha dizendo Clac, clac, clac Ouça a galinha dizendo Clac, clac, clac Ouça o cavalo dizendo Nem, nem, nem Ouça o cavalo dizendo Nem, nem, nem Ouça a vaca dizendo Mu, mu, mu Ouça a vaca dizendo Mu, mu, mu Ouça o porco dizendo Oink, oink, oink Ouça o porco dizendo Oink, oink, oink Ouça a ovelha dizendo Ba, ba, ba Ouça a ovelha dizendo Ba, ba, ba Ouça o cachorro dizendo Woof, 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 woof Ouça o gato dizendo Miau, miau, miau Ouça o gato dizendo Miau, miau, miau Miau, miau, miau Ouça os macacos dizendo chatter, chatter, chatter Ouça os macacos dizendo chatter, chatter, chatter Ouça o leão dizendo roar, roar, roar Ouça o leão dizendo roar, roar, roar Ouça a coruja dizendo put, put, put Ouça a coruja dizendo Put, put, put Ouça o sapo dizendo Ribbit, ribbit, ribbit Ouça o sapo dizendo Ribbit, ribbit, ribbit Ouça a serpente dizendo Riss, riss, riss Ouça a serpente dizendo Riss, riss, riss Ouça as moscas dizendo Buz, buz, buz Ouça as moscas dizendo Buz, buz, buz Ouça o burro dizendo Rirra, rá Ouça o burro dizendo Rirra, rá Ouça o ganso dizendo Gobble, gobble, gobble Ouçam o ganso dizendo gobble, gobble, gobble Gostaram disso? Sim! Podem regressar a qualquer hora! Obrigado por assistir!